Gratidão, gratidão, meu Deus. Gratidão, meu mentor Uriel, gratidão infinita, gratidão pela paz, pela harmonia, pela prosperidade. Mil vezes gratidão, gratidão por essa minha família de fé. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo. Com você, sua amiga Azuri, marcando presença no canal, deixando meu beijo grande a todos vocês, meu carinho, meu respeito, meu amor. Vamos que vamos, gente. Ó, anúncios sobre a nossa pauta de durante a semana aí, lá na comunidade. Dá uma chegadinha lá que você vai poder se orientar, se informar com relação aí a lives, né? Ou algo inusitado que possa estar acontecendo aí essa semana. Você pode se informar lá na comunidade aí do nosso canal, tá bom? Energias predominantes para terça-feira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aries. Ariano, Ariana. Olha, oportunidades aqui. Assinatura de documentos nessa terça-feira, tá? Tem papéis para ser assinado. Tá pedindo sabedoria, o teu comportamento pode ser um comportamento tão, assim, tão seguro, sabe? Tão determinado que você vai acabar assustando algumas pessoas, né? Você vai ser evidenciado, enfatizado, enfatizado aí, ok? Também fala aqui sobre encontros, sobre a necessidade de você ter uma conversa com alguém. Isso pode estar acontecendo nessa terça-feira. Positivo aí para reconciliação ou para um novo relacionamento. Mensagem para vocês. Obstáculos. O obstáculo que aparece aí com essa energia que você está de determinação, você resolve. Tranquilo, tá? Não tem nada aqui para se preocupar com um obstáculo intransponível, não. Isso não existe nessa terça-feira. Não existirá nessa terça-feira. Somente algumas coisinhas que podem aparecer para desviar teu foco. Foco, hein? Não fica se desviando aí, não. Touro. Taurino, taurina. Taurino, taurina. Ah, a raposinha veio para cá. Mas aqui falo para você ficar esperto com assuntos de família. Assunto que te diz respeito e que, de repente, pode ser tratado pelas suas costas. Olha isso aqui, hein? Você entendeu? Assuntos que você tem que ser tratado com você, mas pode ser tratado pelas suas costas ou por maldade. Isso é meio complicado. Veja as energias de fofoca entre a família, porque fulano falou, porque fulano disse. Sai fora disso ou corta. Não dá essa importância ou oportunidade de pessoas crescerem sobre você, em cima de você, tá? Aqui, novidades relacionadas a... Por isso que eu estou falando, tem muita coisa em setores familiares aí, no setor familiar, pessoal, família, companheiro, companheira, namorada, namorada, noivo, noiva. Novidades referentes a relacionamentos, mudanças de alguns relacionamentos aí, de comportamentos. Tipo, a pessoa estava muito nervosa, muito inquieta e as coisas dando uma acalmada, ou vice-versa. Então, são mudanças aí de relacionamentos, de comportamentos humanos, por assim dizer. Zuri, transformação mesmo, mudanças. Se está positivo para a relação, para a reconciliação, pode ser que aconteça aí algumas reconciliações, aproximações, tá bom? Mas eu estou vendo muitas mudanças e você vai ter que se adaptar. Sabe por quê? Porque não estava bom. É relacionamento, não estava bom, tem que mudar. Alguma coisa tem que ser ajustada aí. Vamos lá. Gêmeos. Geminiano, geminiano. Ó, brigas por causa de dinheiro, brigas por causa de situações financeiras, discussões, desacordos. Desacordos. Mas, de qualquer forma, tem prosperidade para você aí. Fim de sacrifício, fim de espera. Você que estava guardando um dinheiro aí, podendo chegar nessa terça-feira e a agonia acabando, tá? Olha, com relação a setores emocionais aí, cuidado com relacionamentos abusivos, sentimentais, tá? O abuso não precisa ser só agressão física, não. Pode ser com palavras. Eu estou vendo algumas pessoas sofrendo isso aqui. Uma porta de trabalho, uma oportunidade para você aí, para quem está desempregado e desempregada. Como eu vi prosperidade chegando no dinheiro, pode ser também alguma coisa relacionada à justiça. Se bem que, ah, está início, não deve ter voltado do recesso, mas é como se estivesse tramitando alguma coisa, tá? Está em andamento alguma coisa aí referente à justiça. Câncer. Cânceriano, cânceriana. Ó, tem mensagens, tem realizações, uma resposta positiva aí para você. Seja qual for, em qual for a situação. No setor amoroso, no setor financeiro, no setor saúde. Porém, preste atenção. Vocês aí estão com a energia, acho que desde a tiragem passada, da previsão passada, isso é uma previsão aproximada, né? As energias meio densas aí. Está indo embora, né? Essas energias estão indo embora. E você tem a possibilidade, sim, de realizar situações, de receber comunicações importantes, desbloqueio nas redes sociais aí, no setor sentimental. Mas, gente, se você sabe que a pessoa vacilou com você uma vez, se você deu oportunidade a segunda, observa mais. Porque eu vejo, é como se alguém tivesse tido uma oportunidade, mentiu uma vez, traiu uma vez, e você der essa oportunidade, que está pedindo que você tenha, que você observe mais, tá? Que você tenha mais cuidado com isso. Vamos lá, porque se eu não tiro a mensagem, já era. A espiritualidade irá te honrar de alguma forma. Tenha consciência disso. Às vezes as pessoas, né? As energias, né? Que transcendem as pessoas aí, acham que tudo bem fazer, magoar, mentir, trair, né? Só que existe a lei do retorno. E essas pessoas que fizeram, né? De tal forma como você, terá a lei do retorno, e você se sentirá honrado e honrado. Mas, libere o perdão. Acho que é o mais essencial. Leão. Leão, leão, olha aqui. A gente está falando de quê? De colheita amorosa? A gente está falando de quê? Sim, a gente está falando de uma colheita amorosa aqui, mas também de uma colheita financeira. Porém, aqui está falando para você observar muito o que você vai pôr ali. É, tanto no financeiro como no sentimental. Veja realmente ser verdadeiro, tá? Veja até onde a pessoa está sendo sincera com você. Ou esse dinheiro irá trazer benefício. Tem coisas para você observar. Ou melhor, não conte nada a ninguém. Mesmo aí depois do acontecido, não comente nada, tá? O cavaleiro vem falando de uma possibilidade de limpeza de caminhos aí para você, tá? Que pode ser aí na espiritualidade com certeza, ou com orações, ou com banhos. Por quê? Porque se a espiritualidade está dando esse alerta aqui, é porque você tem que estar preparado, ou energias densas estão a chegar até você. Então, para a gente estar evitando isso, é melhor que você faça uma limpeza aí. Porque pode ser, para mim, o melhor seria com fundamento, tá? Com a pessoa que realmente saiba fazer. Mas você pode ter um paliativo aí, de fazer com banhos, com salmos, com orações, mantras. Não cria expectativa. Não fica criando muita expectativa em algo que você conheceu. em alguém que você conheceu hoje, ontem. Calma, vai devagar. Não se precipite, não estou falando que vai dar errado, não. Mas vá com calma. Virgem, virginiano, virginiano, tenho alegrias para você. Ah, meu Deus, tem uma situação amorosa nova também chegando. Se permita o novo. Pede também para você ter cuidado com esse... Vocês viram o que eu faço aqui, gente? Eu sofro. É porque aqui a minha visão é diferente. Está pedindo para você ter cuidado com cenas de ciúme e com cobranças. Para de cobrar. Desde que a pessoa tenha que saber a hora exata mesmo de agir. Às vezes eu sei que precisa de um empurrãozinho. Mas não força muita barra, não. Presentes aí do universo. Presentes, notícias boas. Situações boas acontecendo aí nessa terça-feira para você. Vai se encaixar perfeitamente. Novidades. Ah, tem gravidez aí nessa história, hein? Para alguns aí. Mas tem novidades aí referente a trabalho para quem está esperando aí. Para quem está aguardando. Libra. Libriano, libriana. Libriano, libriana. Está meio lusco-fusco, né? Aprenda a direcionar seu dinheiro. Economiza. Pare de gastar com coisas supérfluas. Oportunidade de trabalho aí. Oportunidade de ganhos. Mas vai devagar. Estabilidade emocional. Quem está, está com a pessoa amada. Quem não está. Não vejo aqui uma linha de reconciliação. Pode ser que venha na mensagem. Mas eu vejo você estabilizando. É melhor que você esteja estabilizado para preparar o terreno, né? Porque você aí, descompensado no emocional, isso não vai tirar muito proveito aí, né? Em um relacionamento. Ou até mesmo para apacientar um relacionamento. Alegrias e felicidades para você é o que promete essa mensagem aqui. Aí a gente envolve aí a reconciliação. Momentos felizes e notícias boas. Eu costumo dizer que a vida não é só vida de amor, não, né, gente? Pelo amor de Deus, tem outros assuntos aí muito interessantes a serem tratados. E eu estou vendo aqui você, onde você está mais carente, né? A solução chegando. Escorpião. Escorpião, escorpião. Obstáculo sendo transporte, transpostos, transpostos, alianças para você. Algumas dificuldades aí durante o dia. Imaginando que você não possa resolver. Ter reconciliação. Ter pessoas demonstrando carinho para você. Ter uma notícia boa que vai te dar alegria. Um ganho inesperado. Uma declaração inesperada. Uma aliança de trabalho, uma aliança amorosa ou uma nova aliança. Então, a gente está bem na fita. Não vamos reclamar, não. Fim de sacrifício. Algumas questões aí que estavam te perturbando. Algumas situações se findando aí. Tá? Presta atenção. Acabou de me vir aqui. Tá? Em forma de visão. Você assinando um papel muito importante. Então, presta atenção nisso. Assinatura de papéis. Tá positivo. Que é fim de sacrifício e tal. A gente tem soluções aí. Sagittário. Sagittariano. Sagittariano. Reconciliação para vocês. Nossa, gente. Reconciliação mesmo. Alguém voltando para casa, voltando para o casamento, voltando para o noivado, voltando para o namoro. Tem viagens aí para vocês. Locomoções. Mudanças de casa também. Nossa, muita... Tá sinistra aqui. Sinistra com positivo. Reconciliações, movimentações. Bacana essas energias aqui de vocês. Uma conjunção perfeita. Mudanças, viagens, reconciliação. Volta para casa. Marido voltando. Esposa voltando. Tá uma maravilha. Esse signo de Sagittário, hein? Deixa eu complementar com a mensagem. Falando de casa. Ela fiou. Quando está essa energia intensa assim. Pode ser. Manter a sua estrutura. Mudança de casa. Pode sim. Tá? E eu vejo você aqui realmente tendo que manter toda uma estrutura para levar toda essa situação aí. Tem muita coisa para acontecer com você nessa terça-feira aí. E você pode realmente fazer com que tudo se transforme em coisa boa. Mas isso vai depender da sua energia, da sua vibração. Caprica. Capricorniano. 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 Eu vejo aqui um bloqueio no amor. Não sei o que aconteceu aí. Um bloqueio no amor para algumas pessoas. É como se a pessoa estivesse se fechando. Ou você se fechando para o relacionamento atual. A pessoa, né? E você ficando mal com isso. Se perguntando. Se questionando. Perguntando. Será que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada? Porque a pessoa está estranha. Não dá muito ibope, não. Já vou logo avisando. Não dá muito ibope, não. Porque sai dessa energia aqui. Uma porta de trabalho. Porém, preste atenção. Essa porta de trabalho. Ela pode ser sua. Sim. Uma oportunidade. Só que essa energia aqui. Vem para contrariar. Já começa o seu dia aí. Fazendo o Salmo 91. E fazendo um banhozinho de erva aí. Que vai ser. É bem aconselhável, tá? Vem bem a calhar. A carta do Chicote é. Gente, não é porque alguma coisa deu errado. Não vai dar errado não. Tá? Pelo amor de Deus. E se deu errado. Tenta de novo. Tá bom? Porque você não pode desistir aí. Do seu projeto. Do seu sonho. Tá bom? Assim? Aquário. Aquariana. Aquariana. Ó, a espiritualidade vai honrar. Assuntos de passado. Você vai deixar no passado. Porque a espiritualidade está tomando conta disso. Você foi enganada, enganada. Você está... Começa a relembrar aí. Te devem. Te deram uma volta. Você ajudou alguém. Espiritualidade fala. Para você aquietar seu coração. Porque a espiritualidade irá te honrar. Você fica tendo uma decepção amorosa grande. Sofre com isso até hoje. Libera o perdão. Ou seja, não fica martirizando isso dentro de si, não. Porque a espiritualidade irá te honrar. Um sonho realizado aí. Essas coisas ruins que aconteceram para alguns de vocês. Vai ficar no passado, tá? Será para você ter enterrado isso. Mas agora vem com força a sensação de novas situações aí para você. De desejos realizados. Tá bom? Meu peixinho querido do coração. Que bacana. Eu tenho uma energia de prosperidade para vocês. Se você está esperando uma resposta de algo. E está ansiosa, ansiosa demais. Para com isso que eu já vou brigando com vocês. Porque o pessoal fala que eu puxo muito saquinho de peixes. Mas não é isso. Olha só. A ansiedade, né? Faz luz a vocês. Estou vendo ansiedade demais aqui. Vai ter que dar uma diminuída ou uma desacelerada. Tem alegria, felicidade, notícias boas. Gente, não vou estar despirrado. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Um segredo será descoberto. Ou você vai descobrir alguma coisa que vai esclarecer muito a situação aí. Mas o seu dia não vai deixar de ser bom, de ser ótimo. Você terá sim, notícias boas, algo para alegrar teu coração. Tem reconciliação? Tem. Tem o que você quiser. Basta você crer. Sobre essa situação que você vai descobrir, é necessário. Para você não ficar aí na ignorância de não saber. Não estou chamando de ignorante, não. Na ignorância, tipo, nossa, eu não sei de nada, gente. Estou sabendo agora. Você vai se surpreender com uma situação dessas aí. Uma pessoa nova chegando na tua vida para dar um colorido. Tem reconciliação lá? Tem. Mas aqui está falando também de um amor novo, uma situação nova chegando para você aí. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Que Deus vos abençoe, vos guarde. E eu vou estar de espirrar. Te trazendo muita paz, muita alegria. Obrigada, gente. Gratidão. Gratidão e pela sua companhia. Gratidão. Gratidão. Gratidão e namastê. Gratidão. 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 E aí